Você acompanhando o JR23, no dia da marcha da apuração, inclusive da cobertura, uma notícia que se repetiu e a gente também, durante os boletins aqui na TV Franca, orientava. As pessoas, ah, estão cadastrando biometria no dia da votação. Isso gerou transtornos, gerou filas. Salso Kinder, o TSE também se manifestou explicando, né, por que realmente foi utilizado a biometria durante as votações em alguns lugares. Exatamente, Samuel Sintra. Algumas pessoas ficaram surpresas quando, ao irem votar no primeiro turno das eleições deste ano, puderam ser identificadas pela biometria. Ocorre que, para acelerar o cadastro das impressões digitais das eleitores e dos eleitores e também economizar custos, em especial para o eleitor, e poupar burocracia, a Justiça Eleitoral firmou parcerias com diversos órgãos para receber informações biométricas. Assim, algumas pessoas que tinham biometria cadastrada no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, no Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, o DETRAN, Carioca, o RJ, ou nos Institutos de Identificação do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, puderam, ao ir votar naquele domingo, ser identificadas pela biometria na sessão eleitoral. Funcionou assim. Essas eleitoras e esses eleitores só precisaram colocar as digitais no leitor para validar o dado biométrico importado para o Banco de Dados da Justiça Eleitoral. Esse processo foi idêntico ao experimentado pelas demais pessoas que colheram a biometria diretamente na justiça eleitoral, não gerando qualquer aumento no tempo de votação para além daquele normalmente vivenciado pelos demais eleitores e eleitoras, com cadastro biométrico. Posso fazer uma observação, Samuel? Pois não, pois não. Na minha opinião, o que demorou foram as pessoas que não estavam preparadas para votar para os cinco cargos eleitivos que estavam no processo eleitoral. As pessoas às vezes levam colinha, ficam em dúvida qual é o número mesmo, se confundem e por isso, na minha opinião, parte do atraso dessas filas, viu Samuel Silva? Pois é, muita gente confundiu também, já queria votar primeiro para presidente e governador e na verdade era deputado federal, deputado estadual, senador, governador e depois presidente. Mas tem esse problema também que gerou aí um certo transtorno, uma dúvida, né? As pessoas, ah, por que estão cadastrando a biometria no dia? Não foi isso. Inclusive no dia nós explicamos exatamente o que foi falado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E daí também a crítica, né? Esse tipo de informação, ele tinha que surgir antes, né? Uma campanha de orientação. Olha, se você já cadastrou a sua biometria para tirar o RG, para mudar a sua CNH, vai ter feito aí, você não precisa ir no cartório eleitoral. Essa é a informação que tem que ser passada para as pessoas, né? Mas não no dia da eleição. Exatamente. Eu cheguei para votar no finalzinho da tarde, na escola onde eu voto, Freire de Anessi, lá no Parque Progresso. E como eu tinha feito a atualização dos meus dados cadastrais, um pouco a tempo, a minha biometria estava cadastrada. Eu achei que eu tivesse com a biometria apta para fazer o processo de aprovação, né? Para ir votar. Não estava. A minha biometria não estava. Aí eu assinei lá, apresentei meus documentos e votei numa boa. Mas a minha fila já, na minha sessão, não tinha ninguém. Já tinha todo mundo praticamente votado. Estava em cima da hora já. Então, eu não peguei fila. Não teve atraso nenhum para mim. Pois é. E a gente torce para que isso não aconteça, não se repita no segundo turno.